E aí galera, beijinho, que de cima de dezembro, pode ser um dos mil e seis, beijinho de fim de ano, fazer desigratar um parão e pouco, todo mundo voando aí a galera, rampa de piratório aí embaixo aí ó, pra vocês verem. Show de bola galera, show de bola, cadê o sapato na base ali ó, muito feliz, mas não fica o pro aí, eu vou botar com a boca vela na minha estrada, você botar vela, você vai gastar louco, a condição dessa aqui foi feita, o que faz o que fez, louco, uuuh! Vou louco galera, de fim de ano, pra desigratar, uuuh! A Vicente da rampa ainda, bagulho doido, clode, 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 clode!